Música Almoço eu peço perdão A meu pai eu me botei A turma dá prazer Ele vai tomar bifão Dividir copo na mão Acabou o seu dinheiro O pai, o pai, o meu companheiro Em menos de um segundo Como sofre nesse mundo A mulher deste vaqueiro Tem homem que é casado Despreza a sua mulher Vai dormir no cavalé E volta sem nenhum cruzado Em todo canto da mar Ele diz que é solteiro Que é rico, que é engenheiro Que é o sonho do mundo Como sofre nesse mundo A mulher de um cachaceiro Olha meu compadre, ela é o que vem lá das calaceiras Fazem cachaça rancheira Toda hora, todo dia Desconhece a preguizinha Acabou o seu dinheiro E tornou um maloqueiro Bebada, um vagabundo Como sofre nesse mundo A mulher desse vaqueiro Camisei lá em casa Falei pra minha mulher No dia que eu morrer Ela sabe como é Coloque em meu caixão 40 litros de gré Sua trade de cerveja Um punhado de mulher Eu quero ser em terra Mas é lá no peito da balé Estão dizendo por aí Você pode botar fé O cantor que tá chegando Esse é cheio de mulher É, Roberto Rocha Escuta aí como é Se tem festa e cantoria É só dizer onde é Se tiver mulher bonita Estão ouro e carro ouro a pé